Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Stiles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, você ligado na TV Sim, canal 16.1 em HD. Obrigado pela sua audiência. O Sim Notícias desta quarta-feira está começando, trazendo os principais patos que marcaram Linhares e região. E você vai ver na edição de hoje. Rainer Butkovski, pai do menino Cauã, foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares depois de dormir na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Polícia Rodoviária Federal apreende carro roubado na BR-101 no município. Flagrante de descarte irregular de entulho em frente ao Hospital Geral de Linhares. Quarta Conferência da Pessoa Idosa é realizada aqui no município. Confira hoje a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O senador Fabiano Contarato é o entrevistado do nosso último bloco de hoje do Sim Notícias e confira também os destaques do nosso esporte. Essas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O pai do menino Cauã, Rainer Butkovski, deixou a Delegacia Regional de Linhares e foi levado na manhã desta quarta-feira para a Penitenciária Regional do município. Ele está sendo acusado de desacatar e ameaçar um juiz de direito. Depois de passar a noite na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Linhares, Rainer Butkovski, pai de Cauã, foi levado nesta manhã para o Departamento Médico Legal, onde foi submetido ao exame de corpo de delito. Minutos depois, ele deixou o SML e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde ficará preso sob a acusação de desacatar e ameaçar o juiz de direito, Carlos Madeira Abade. A suposta ameaça teria ocorrido no final da audiência sobre as mortes dos pequenos Cauã e Joaquim, realizada no Fórum de Linhares na tarde desta terça-feira. O advogado de Rainer voltou a afirmar que houve abuso de autoridade por parte do juiz. Nós estamos diante de uma situação hilariante, uma situação que não se perfila no direito, não se coaduna na verdade dos fatos e, eu repito, meu cliente sofre, no caso, um abuso de autoridade. O magistrado, ele não percebeu que o meu cliente é da família enlutada. O meu cliente representa um menino que, junto com seu irmão, teve o seu corpo violentado sexualmente, o que está provado pelos laudos periciais, teve desacordado, perdido o seu sentido, desacordado, posto numa cama, e ali ateado fogo em duas crianças. Meu cliente é pai de uma dessas crianças, meu cliente é o enlutado, meu cliente é aquele que quer ver a justiça sendo feita. E a justiça que foi feita hoje é o bandido saindo num carro com ar-condicionado escoltado por quatro agentes da Sejus, e o meu cliente sendo preso no camburão da polícia militar. Um verdadeiro absurdo. Enquanto estiver acontecendo absurdos dessa monta, nesse país que se chama Brasil, a gente não vai para frente. Esta mulher estava no grupo, protestando em frente ao Fórum de Linhares durante a audiência. Segundo ela, não houve ofensa de Rainy contra o juiz. Se nós, que não foi comigo, não foi com as outras pessoas que estavam lá, que perdeu um filho de maneira trágica, como foi essa criança aqui, como foi Cauã e Joaquim. Cauã é o filho do Rainy. A gente fica revoltado, imagina o pai, que soube todos os jornais, que hoje tinha uma pessoa lá que falou que até em Portugal, ficou sabendo em Portugal, que essas crianças foram queimadas vivas, espancadas, estrupadas. Como que esse pai ia reagir? E o juiz da voz de prisão para o Rainy? E a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Linhares um homem que transportava uma mulher grávida para o hospital com um veículo roubado. Essa já é a terceira passagem que o mesmo condutor é preso por crime de receptação. O carro foi parado pela Polícia Rodoviária no quilômetro 159 da BR-101. No veículo Fox, de cor prata, estava o casal. Durante a fiscalização do interior do veículo, foi verificado que o carro, na verdade, havia sido roubado na serra no final do ano passado. Na gaveta embaixo do banco do motorista, foi localizado o certificado de registro e licenciamento do carro roubado. Já no porta-malas, foi encontrado um par de placas para veículos com lacres para fixação, cuja origem o condutor não soube informar. Bom, o suspeito foi parar na Delegacia e Polícia Civil para as providências. Já a mulher, a passageira, foi levada pelos policiais para o Hospital Rio Doce porque estava em adiantado estado de gravidez. Bom, você já sabe, quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira a coluna de hoje. De acordo com os últimos levantamentos de órgãos oficiais do governo federal, o Estado do Espírito Santo, que é o segundo maior produtor de cafés no Brasil, deverá produzir um volume médio equivalente a 13,6 milhões de sacas em 2019, no intervalo estimado que varia de 12,4 a 14,7 milhões de sacas e uma área de produção que é estimada em 393 mil hectares. Assim, o Espírito Santo deverá ter uma produtividade média de 34,5 sacas por hectare. Se confirmado esses números de produção, o total vai corresponder a 26% da safra de cafés do Brasil. Essa safra nacional, ela está estimada entre 50,4 e 54,4 milhões de sacas, tendo como safra média o volume de 52,4 milhões de sacas de 60 quilos. E a área nacional de produção de café é de mais de 1,8 milhões de hectares e uma produtividade média de 28,4 sacas por hectare, ficando abaixo, então, da nossa média estadual. Com essa performance, a produção do Estado do Espírito Santo será composta por cerca de 3,2 milhões de sacas de café arábica e 10,3 milhões de sacas de café conilão, o que permite apurar uma safra média citada em 13,6 milhões de sacas. A produção capixaba de café conilão, ela vai corresponder a 68% da safra média nacional dessa espécie do conilão, que está estimada em 15,3 milhões de sacas. E a produção de café arábica do Estado vai corresponder a 9% aproximadamente da safra nacional de café arábica, que está estimada em cerca de 37,14 milhões de sacas. Então, estão aí os dados mais recentes de levantamentos de órgãos oficiais do governo federal em relação à safra de café 2019. Logicamente que até o início da colheita, em abril, nós temos as condições climáticas que podem variar essa produção, podem interferir diretamente, como já estão interferindo esse calor muito forte, as temperaturas altas, nesse momento de enchimento dos grãos, já estão tendo prejuízo em relação à saca de café, mas as condições climáticas até então foram favoráveis à chuva do ano passado para uma safra positiva. Restam ainda cerca de dois meses para essas condições climáticas poderem interferir negativa ou positivamente para a safra de 2019. Obrigado, Franco, pela participação. Até quarta-feira que vem. A gente vai ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira de verão em todo o norte do Estado. A quinta-feira vai ser com sol entre nuvens, mas ainda sem chuva. Linhares com temperaturas entre 23 e 36 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 33. São Mateus com variação entre 24 e 34 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 24 e máxima de 35 graus. E depois do nosso intervalo, você vai ver descarte irregular de entulho em frente ao Hospital Geral de Linhares. É um instante só. O descarte irregular de entulho aqui em Linhares tem gerado muitos transtornos. Olha só o exemplo de desrespeito de um morador que depositou esse monte de sujeira em frente ao Hospital Geral de Linhares, o HGL. Esse amontoado de restos de construção, galhos de árvores e pneus foi deixado no local fora do dia de recolhimento, gerando risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti e de outros insetos. Segundo a Prefeitura, a Vigilância Ambiental e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos já foram acionados para resolver o problema. É bom lembrar que colocar entulho fora do local e do dia programado pode gerar multa para o morador, além de causar um transtorno, um problemão para os vizinhos, para todos os moradores da cidade. Um desrespeito, né? E aconteceu em Linhares, nesta quarta-feira, a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento, que teve como tema os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas, aconteceu durante todo o dia no CRAS de Interlagos, com a presença de cerca de 200 pessoas. Entre os temas abordados no encontro estavam direitos fundamentais na construção efetiva das políticas públicas, educação, assegurando direitos e emancipação humana, enfrentamento da violação dos direitos humanos da pessoa idosa, os conselhos de direitos, seu papel na efetivação social, na geração e implantação das políticas públicas, além de outros assuntos nessa conferência. Bom, vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 392,00 a saca. Arábica 7, R$ 346,00. O Cone Lão Tipo 7 está valendo R$ 296,00 a saca. Agora você confere os assuntos do nosso esporte. Sim Esportes. Oferecimento. H&E Esportes e Central Bikes e Motos. Copa do Brasil em destaque. O Serra é o Espírito Santo na Copa do Brasil 2019, segunda fase. E é daqui a pouquinho, muita expectativa lá na grande vitória. Joga às 21h30. O desafio é, quanto a ninguém menos que o Vasco da Gama, que chegou ontem recebido por uma grande torcida no aeroporto Eurico Salles. na capital vitória. O Serra vem mal no Campeonato de Capixaba, inclusive com derrota de 3x1 para a Desportiva no último final de semana. Já o Vasco conquistou a Taça Guanabara do Campeonato Carioca de forma invicta. Nem empatou, só venceu. Vamos conferir a técnica do jogo. Copa do Brasil, Serra e Vasco no estádio Cleber Andrade. Daqui a pouquinho, meu amigo, 21h30, lá em Cariacica. Time provável do Serra, Valter, Gilmar Baiano, Rodrigo Lacraia, Renato e Peu, Caetano, Guilherme, Pitty e Emílio, Rodrigo Pardão, o Veloz, Lecinho e Rael. O técnico é o Cleiton Marcelino. O Vasco, Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos, o autor do gol do título da Taça Guanabara. Raul e Lucas Mineiro, Iago Picachou, Rossi, Bruno César e Marrone. Max Lopes, o técnico, Alberto Valentim. Arbitragem de Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Assistentes, Anderson José, José, também aí Moraes Coelho e Bruno Rizzo, todos de São Paulo. Olha, ninguém leva vantagem agora em caso de empate. O jogo vai ser decidido nos tiros livres diretos da marca do pênalti. A tática do Serra é jogar fechado no erro do Vasco e suportar e se dosar bem no primeiro tempo sem levar gol para aumentar a responsabilidade do Vascão, que é favorito porque tem muito mais tradição. Então, vamos tentar surpreender o Vascão aí para valorizar o futebol capixaba. Obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere a nossa entrevista do último bloco. A entrevista de hoje é com o Fabiano Contarato falando de sua experiência como senador capixaba em Brasília. É um instante só. A nossa entrevista desse último bloco do Sin Notícias de hoje é com o senador Fabiano Contarato. No bate-papo, gravado por ele com o jornalista Vítor Zucolotto nos estúdios do Grupo Sim Vitória, o senador falou sobre a experiência no Congresso Nacional. Entre os senadores capixabas, Fabiano Contarato tem ganhado destaque nesse início do ano legislativo pelos projetos que ele apresentou e também por assumir a presidência de uma das mais importantes comissões da casa. E é com ele que eu converso agora. Senador, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? O senhor tomou posse há 19 dias. Sabemos ainda que é pouco tempo, né? Mas qual a impressão que o senhor teve aí durante esses primeiros momentos? Inicialmente foi o pior possível. Eu me senti envergonhado de estar participando de um processo de eleição por presidente de uma casa tão importante como é o Senado Federal, em que publicamente demonstrou um grau de civilização muito baixo. Então, eu quero até publicamente pedir perdão à população capixaba em nome desses senadores, porque eu acho aquilo uma violência que foi feita com a população brasileira. E o senhor já se identificou com algum grupo político em particular? Alguma bancada temática? Não, eu faço parte da rede de sustentabilidade. Eu tenho um relacionamento muito bom com o senador Randolph. E existem outros senadores novos que, independente de partido, a gente tem uma sintonia muito boa. Porque eu acho que tem que ser feito dessa forma. As pessoas têm que entender que uma vez eleito, não é a sigla partidária que vai definir, mas sim aquilo que é melhor. para o Estado e para o país. Então, essa identificação, ela vem naturalmente. E fiquei muito feliz, mas também com uma responsabilidade muito grande de ter sido eleito presidente dessa comissão do meio ambiente. Mas não só ela. Por exemplo, existe uma vaidade muito grande no Senado. Isso me deixa um pouco assustado, porque as pessoas fazem tudo pelo poder. Eu não estou acostumado com isso. Eu amo ser delegado e amo ser professor. E se eu estou lá nessa missão, eu tenho fé em Deus que eu não vou decepcionar a população capixaba. Agora, eu sou membro também titular da Comissão de Constituição e Justiça. É uma das mais importantes no Senado Federal. E da Comissão de Infraestrutura. Então, você tem que olhar de um lado o meio ambiente e infraestrutura, que tem correlação, até mesmo com a essência da sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, mas não deixando de ter um olhar no desenvolvimento. Pois é, o senhor já entrou fazendo também duras críticas aos privilégios que os senadores têm. Qual foi o cenário que o senhor encontrou? Continua esses privilégios? O senhor está lutando para... Continua. Eu me envergonho, por exemplo, quando eu chego lá no Senado, que é a Casa do Povo, em que a Constituição determina que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E senadores têm elevador exclusivo, privativo. Funcionários terceirizados passam por detectores de metal e são revistados, ao passo que os servidores comissionados e efetivos não. Olha que igualdade. Parece que você está criminalizando uma categoria de funcionários que não recebem muito bem o salário. Vamos dizer assim. É como se fosse no criminal criminalizar a pobreza. Você não vê a polícia, com todo respeito, dando geral em pessoas de classe econômica elevada nos bairros nobres da Grande Vitória. Mas você vê fazendo isso todo momento nos bairros pobres, como se você criminalizasse a pobreza. Guardado as devidas proporções, isso no Senado faz. Por que eu tenho que ter direito a um elevador privativo? Se aquela casa representa o povo, se nós recebemos uma procuração do povo, quer dizer, o povo não tem direito disso, então tem muitos privilégios. Eu espero que isso mude, e o que eu puder fazer para mudar, vai ser feito. A gente fala um pouquinho da questão do meio ambiente. Eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor viu a declaração do ministro Ricardo Salles, responsável pela pasta, que disse não conhecer Chico Mendes. Lamentável. Eu acho que fui totalmente infeliz na colocação, porque existem pessoas que no Brasil talvez não tenham tido tanta projeção em nível nacional e mundial como a Dorothy, a irmã Dorothy, o Chico Mendes, mas que é uma obrigação saber, principalmente um ministro nessa área. Então, se me perguntassem em qualquer parte do mundo, eu não teria dúvida que foi uma das principais pessoas em defesa do meio ambiente da Amazônia, do povo da Amazônia e de um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Eu acho lamentável que ele poderia ter demonstrado ali no mínimo uma sensibilidade, um olhar mais humanizador. Bom, o meio ambiente é uma pasta complicada porque ela atinge interesses de grandes grupos. O senhor está preparado para essa pressão? Estou. Coragem, graças a Deus eu tenho. Aliás, isso está no nosso hino, né? Verás que o filho teu não foge à luta. Eu acho que o grande desafio ali é você saber dosar, não ser extremamente radical com relação a que não pode nada e não aberto a todo o desenvolvimento. Eu acho que você tem que ter um meio termo daquilo que é possível para que haja um crescimento, um desenvolvimento sustentável com respeito ao meio ambiente e essas garantias e quem vai ganhar com isso é a população brasileira. Bom, a gente ainda está muito impactado por conta da tragédia em Brumadinho. Essa vai ser uma prioridade, senador? Uma CPI deve ser aberta aí para apurar essa tragédia? É, já foi requerida uma CPI, não lá pela comissão, mas já teve essa proposta. Mas eu acho que também as pessoas têm que ter uma certa sensibilidade. Porque eu tenho muito cuidado com o dinheiro público. Então, volto a falar no ponto que eu acho muito forte na política, a vaidade. Então, eu não acho razoável você abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados Federais para tratar do mesmo tema uma outra CPI no Senado Federal. É mais fácil, vamos fazer uma comissão parlamentar de inquérito mista juntando deputados federais e senadores. Porque senão você faz uma na Câmara Federal e depois chama as mesmas pessoas no Senado. O custo disso é muito grave. Eu acho o seguinte, eu acho que toda a União em prol da apuração e de se exigir uma apuração com responsabilidade, porque o meio ambiente, nós temos uma lei de produção meio ambiente, a Lei nº 9.605, de 1998, que ela prevê a responsabilidade penal, civil e administrativa, tanto da pessoa física, mas também da pessoa jurídica. Isso foi uma inovação com a Constituição de 88. Então, no artigo 3º dessa lei, estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas serão responsabilizadas, civil, administrativa e criminalmente, e não só por ação, mas também por omissão. Então, esse é o momento da gente apurar e de buscar os responsáveis tanto por ação como por omissão, bem como tanto pessoa física como pessoa jurídica. Bom, nas suas redes sociais, senador, o senhor compartilha suas ideias, né, expõe propostas, apoios, e o senhor garantiu que vai trabalhar pela aprovação da prisão em segunda instância. Perfeito. É um tema também bastante polêmico, né? É, mas eu acho que a sociedade clama por isso, porque justiça atrasada não é justiça, se não injustiça qualificada, como já dizia Rui Barbosa. Como que você vai explicar para a população que uma pessoa foi presa em flagrante, com certeza visual do crime, aí dias depois é posta em liberdade, ela é condenada por um juiz de direito, há um recurso, desembargadores do Tribunal de Justiça mantêm a condenação e ela ainda não vai ser presa por filigranas que existem subterfúgios dentro do Código de Processo Penal, que não vai mudar a sentença, mas até se manter o trânsito em julgado em definitivo, que pode ir para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que pode ir para o Supremo Tribunal Federal, isso já passou mais de 15 anos, e aí você não tem, e isso é muito grave, porque a população pode querer fazer justiça pelas próprias mãos, então eu acho o seguinte, se já foi, houve o contraditório e ampla defesa, houve uma sentença condenatória, houve o duplo grau de jurisdição, agora um grupo de desembargadores falaram, a sentença é essa mesmo, qual o problema de se executar provisoriamente essa sentença? Eu acho que quem vai sair ganhando com isso é a população, não tenho dúvida. Bom, o senhor já apresentou seus primeiros projetos de lei, e um deles diz que qualquer pessoa poderá registrar infração de trânsito. Perfeito. O que o senhor pretende com esse projeto de lei? Olha só, o Brasil, quem vai ganhar com isso é a população, porque o trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. Hoje já existe, por exemplo, se o pior, que é o aspecto criminal, qualquer pessoa pode dar voz de prisão, quem dirá se você, numa coisa que é menor, que é uma transgressão administrativa, e você não puder fazer isso. E tudo assegurado, contraditório e ampla defesa, a contraprova. O próprio TSE instalou o chamado pardal eleitoral. Ele falava, olha, se você viu alguma irregularidade no âmbito, que tem repercussão no âmbito eleitoral, um filme manda para a gente. E condenava a pessoa. Então nós temos experiências muito positivas, tanto no aspecto eleitoral, que é muito mais grave, tanto no aspecto criminal, que é crime, veja, e no aspecto criminal, qualquer meio de prova é possível, vídeo, testemunha, qualquer meio, fotografia, Facebook, rede social, por que que numa transgressão de trânsito, os meios de comunicação veiculam dioturnamente os repórteres filmando motoristas com carretas, zig-zagueando pela pista, avançando sinal semafórico, com pneumático e os carecas, colocando em risco toda a coletividade. Aquele vídeo não tem valor? Ora, conta fatos, não há argumento. O governo deve enviar nessa semana a proposta de reforma da Previdência e com a alteração da idade mínima de aposentadoria. Como é que o senhor vê essa proposta? Eu vejo com bastante cautela, porque, infelizmente, e aí eu quero deixar muito claro isso, essa conta não cabe apenas à população. Essa conta não cabe apenas à população menos favorecida. Porque eu fico triste quando eu vejo um presidente de um poder falando que, e eu não falo do executivo, falando que você pode trabalhar até os 80 anos. Olha, pode se você tem dignidade salarial, se você tem alimentação, se você tem plano de saúde. Agora, quem vai sofrer mais com isso, quem sempre paga a conta é a população menos favorecida. É a população de baixa renda, a população que não tem emprego, é a população que os jovens estão se formando antes de um sonho de entrar na faculdade, agora estão formando, mas não têm oportunidade de trabalho. Quando que essas pessoas vão se formar ou vão se aposentar? Eu acho muito triste porque essa faxina moral tem que começar pelos poderes, principalmente pelo quem ganha mais. E aí eu falo do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, aí sim, vamos fazer uma faxina, entre aspas, uma faxina moral para depois cobrar da população que infelizmente sofre com a falta de saúde pública, porque já está na Constituição Federal, que a saúde pública é direito de todos e deveres do Estado. Aliás, é um direito humano essencial, e as pessoas estão morrendo no sistema único de saúde. A população carente sofre com a falta de educação, porque a educação pública de qualidade também é um direito de todos e as mães hoje não têm creche para deixar seus filhos para ir trabalhar. Então, o pobre da família cujo filho sonha em ser médico, sabe quando esse filho pobre vai entrar num curso de medicina na Universidade Federal? Se não fosse o sistema de cotas, nunca. Então, quer dizer, só quem paga a conta no Brasil é a camada menos favorecida. Isso se depender de mim, eu não quero ser conivente com esse tipo de comportamento. Por hoje é só, eu agradeço a você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, em autodefinição. Continue interagindo, mandando sugestões para as nossas redes sociais, facebook.com.br tvc Linhares. Acesse também o nosso canal na tvc no YouTube e o telefone da redação, anote aí, 3373 2000. Sim notícias, Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.